Música E o nosso passeio começou bem cedo. Saímos de Los Angeles antes do nascer do sol, porque queríamos aproveitar o primeiro dia. A viagem de lá até o Lake Tahoe dura aproximadamente 8 horas e o caminho é bem tranquilo. No decorrer da viagem, passamos por paisagens lindíssimas, que vão desde o estilo mais desértico, montanhas, muitas árvores e vistas de tirar o fôlego. Música Nossa primeira parada foi no mirante de Emerald Bay. Daqui podemos ter uma vista incrível de uma parte do lago e já se encantar pelo destino que nos espera. Música De lá, já seguimos para a trilha de Vikings Home, que dura aproximadamente meia hora. Encontramos uma mansão gigante, que é uma das maiores representações da arquitetura escadinalva dos Estados Unidos, muitas árvores antigas e uma prainha com água bem transparente. O Lake Tahoe é o maior lago alpino dos Estados Unidos, está nos estados de Nevada e Califórnia e é um destino que pode ser aproveitado tanto no inverno como no verão. Uma visita que não pode faltar na sua viagem é das placas que marcam a fronteira entre a Califórnia e Nevada. É muito divertida aquela sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente está na divisa entre a Califórnia e Nevada. Então, daqui para lá é Califórnia e daqui para trás é Nevada. Que demais, né? À noite, fomos conhecer um pouco a velhinha. É uma coisa mais fofa desse mundo. O clima lá, mesmo no verão, fica bem geladinho à noite. Então, não podíamos deixar de comer um fundi e brindar esse lugar maravilhoso. Para mim, esse é o passeio imperdível no Lake Tahoe. Sand Harbor é uma praia com uma ótima estrutura, com restaurante, banheiro, aluguel de caiaque, stand-up e outros. A água é tão transparente e incrível, é bem gelada. Mas como estava muito calor, nem sentimos. Nadamos muito. Foi a minha favorita da região. Algo que não pode faltar nas minhas viagens é conhecer um pouco da história local. Então, fiz questão de ir no pequeno museu que tem lá, ler as placas e entender um pouco mais como se formou um lago tão perfeito assim. Se você quiser conhecer mais, vai lá no texto do blog que eu conto tudo. E claro, admirar os animaizinhos que tem por lá. Tá aí a vantagem de fazer passeios tão naturais. Tchau. 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 Ah, eu sabia que vocês estavam esperando ansiosamente eu mostrar a famosa praia de nudismo do Lake Tahoe. Tchau. 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 Eu acho que ela tem esse nome porque é um pouco difícil de chegar. Tem uma trilha bem íngreme e pelo meio da areia e árvores. É bem cansativa. Mas quando chega, percebe o quanto valeu a pena. Não é obrigatório tirar a roupa, mas se você gostar de tomar um sol como veio ao mundo, essa é a sua chance. Você encontrará muita gente sem roupa, então a regra número um é respeito, ok? Nada de ficar rindo e tirar foto. A praia é pequena e não tem estrutura, mas é muito linda. Bom pessoal, é isso aí. Esses foram os principais passeios que fiz no Lake Tahoe. Qual você gostou mais? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar seu like e compartilhar com alguém que você gostaria de ir junto conhecer esse lugar lindo. Ah, e não se esquece de se inscrever, que toda semana eu trago um destino incrível aqui pro canal. Um grande beijo e te espero em breve para colecionar mais um destino comigo. Um grande beijo e te espero em breve.